E essa é a turma da brigadinha, o novo estranho do Brasil Vem, vem neném, vem neném, vai mexe bem, vem, mexe neném Agora olha pra ela, e ela sabe quebrar, dançando sabe de fazer pirar, deixar louco só Olhando não, vejo mais ninguém, do baile além, dela que me deixa assim tão bem, bem, bem Na moral, preciso dar ideia pra ela, elas tem que me querer Vou na ideia dela, artista de novela, sabe quando é bom Tipo a mina que cê olha e já escreve o som, som, som E ela faz assim Te faz mexer, te faz dançar, enlouquecer, é, te faz quebrar Puxa DJ Barri, puxa a bregadeira que é sucesso Na moral, preciso dar ideia pra ela, elas tem que me querer, vou na ideia dela Artista de novela, sabe quando é bom Tipo a mina que cê olha e já escreve o som, som, som E ela faz assim Vai, mexe bem, mexe neném Puxa a bregadeira, meu Didi Puxa a bregadeira, meu Didi